O futebol sempre mexeu com o imaginário do torcedor. No Brasil, país do futebol, podemos dizer que essa paixão é ainda mais intensa. E em outubro de 2021, os amantes deste esporte ganharam mais um motivo para sonhar com o seu clube do coração alinhado financeiramente e forte desportivamente. Nesta data, foi sancionada a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, a famosa SAF. É a partir desta legislação que fica permitido aos clubes serem convertidos em modelos semelhantes às sociedades anônimas. Ou seja, que possam ser comprados por investidores. Desde então, um novo cenário, ainda marcado por dúvidas e questionamentos, começa a se desenhar no cenário futebolístico brasileiro. Olá, eu sou o Guilherme Maia e está começando mais um episódio do ABCAST. Sem mais delongas, já apresento o convidado desta edição e quem nos ajudará a entender um pouco mais sobre esse modelo que começa a ganhar espaço. Dr. Márcio Floriano Jr., presidente da Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo aqui da OBRS e especialista em gestão de clubes de futebol. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e, principalmente, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Olá, Guilherme. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui na OAB para falar sobre um tema tão atual, tão importante, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Eu agradeço pela oportunidade de estar conversando com os advogados e advogadas sobre esse tema e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante. Com certeza. Bom, Dr. Márcio, desde que começaram a aparecer com mais frequência nas notícias esportivas, as SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol, têm causado diversos sentimentos nos torcedores. Muitos, inclusive, já sonham com um investidor riquíssimo colocando grandes quantias de dinheiro no clube do coração. E aí é só sucesso, né, com esse clube virando uma potência do dia para a noite. Mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim e que o debate sobre as SAFs é muito complexo. Então, para começar, na prática, o que significa o clube se tornar uma SAF? Bom, Guilherme, vamos lá. Com a promulgação da Lei 14.193 de 2021, ficou estabelecido um novo e importante marco regulatório para o futebol brasileiro, não é? Mediante a instituição das denominadas Sociedades Anônimas do Futebol, que tem seu regramento próprio pela referida Lei 14.193 de 2021 e no que for omissa e não colidente, obviamente, com as demais leis vigentes no nosso país. Na prática, Guilherme, significa a adoção de um tipo societário específico por entidades de práticas esportivas, dedicadas à prática do futebol profissional, que comumente no Brasil são constituídas como associação civil sem fins lucrativos. E esse tipo societário novo da Sociedade Anônima do Futebol impõe a adoção de boas práticas de governança corporativa e possibilita a geração de novas receitas que são inacessíveis às organizações organizadas, constituídas como associação civil. Eu acho importante destacar brevemente, Guilherme, como que se deu a construção legislativa dessa Lei 14.193 de 2021, vigente há quase um ano, né? Desde agosto de 2021 que ela está vigente. Afinal, essa construção legislativa teve uma participação direta e fundamental de colegas advogados, que auxiliaram os parlamentares na redação do projeto de lei que tramitou lá no Congresso Nacional e culminou com a promulgação da Lei 14.193 de 2021, a Lei da SAF. E eu falo dos advogados paulistas, o Rodrigo Monteiro de Castro e o querido amigo José Francisco Mansur, são advogados, como eu falei, militantes lá em São Paulo, no direito societário e direito esportivo, que em 2016 eles entregaram o texto originário da Lei da SAF para o deputado Otávio Leite, do Rio de Janeiro, que apresentou então a proposta na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei que recebeu o número 5082, ele previa já a constituição de um tipo societário específico, a Sociedade Anônima do Futebol. E ficou tramitando lá na Casa Legislativa, na Câmara, até que em 2019, o então presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, à época, incumbiu o deputado Pedro Paulo, também do Rio de Janeiro, de avançar com o tema. O deputado Pedro Paulo, ele optou por apresentar um substitutivo ao PL do deputado Otávio Leite, e esse substitutivo do deputado Pedro Paulo, ele alterava substancialmente o projeto original. Na primeira versão era prevista a obrigatoriedade da constituição, da adesão dos clubes associativos a qualquer tipo societário previsto no nosso ordenamento jurídico. Aí poderia ser a Sociedade Anônima, poderia ser uma sociedade limitada, uma sociedade em contas de participação, enfim. Esse substitutivo do deputado Pedro Paulo também criava um programa de aceleração do pagamento das dívidas tributárias, uma espécie de refis do futebol, algo que não tinha no projeto originário do deputado Otávio Leite, cuja redação foi dos advogados que eu fiz referência, o Rodrigo Monteiro de Castro e o José Francisco Mansur. Esse projeto foi submetido ao plenário da Câmara e foi aprovado, por ampla maioria, o projeto com o substitutivo do deputado Pedro Paulo, mas ele não teve apreciação pelo Senado Federal. Daí em 2019, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, que segue presidente do Senado Federal, ele apresentou um projeto da Sociedade Anônima do Futebol que recuperava as premissas originárias do projeto do deputado Otávio Leite, com a participação direta e fundamental, como eu referi, dos advogados Rodrigo de Castro e José Francisco Mansur. E voltava a indução facultativa para um tipo societário específico. Esse projeto de lei previa, portanto, só um tipo societário, só a SAF, só a Sociedade Anônima do Futebol, e eliminava outra e qualquer possibilidade. Esse projeto, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, foi aprovado no Senado em junho de 2021 e logo em seguida ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, sendo encaminhado, então, na sequência para sanção pelo presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei, porém com alguns vetos, principalmente em relação à parte tributária, o capítulo da lei que criava a tributação específica do futebol. Mas esse veto acabou sendo derrubado, posteriormente, pelo Congresso Nacional e quase que na sua íntegra, em relação ao projeto originário, a Lei 14.193 de 2021 está vigente desde agosto de 2021, como eu referi. Eu acho que é importante dizer, Guilherme, desde já que a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, não é isoladamente a solução dos problemas do futebol brasileiro. Ela está inserida dentro de um sistema, da criação de um mercado para o futebol brasileiro em substituição ao atual modelo associativo. O futebol, acredito que seja unanimidade ou perto disso, o futebol precisa de modernização nos seus modelos de gestão, com uma adoção efetiva de conceitos de governança, de compliance, de transparência. E a lei da SAF, ela traz um sistema jurídico que visa estimular exatamente isso. Então, a Lei 14.193 de 2021 tem como objetivo principal a implementação, na gestão do futebol brasileiro, maior governança, maior controle, transparência, responsabilidade, que são elementos próprios de uma sociedade anônima, produzindo, portanto, mais eficiência e mais resultados dentro do futebol brasileiro. A própria emenda da lei diz que a Lei 14.193 de 2021 institui a sociedade anônima do futebol e dispõe sobre normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento da atividade futebolística, tratamento dos passivos das entidades de práticas esportivas e regime tributário específico, alterando a Lei Pelé e também o Código Civil. Tá certo, doutor Márcio. Recentemente, quando esse assunto ganhou a mídia, principalmente, a gente consegue perceber muitas pessoas pensando por um lado positivo e outras por um lado negativo. Mas de que forma uma SAF pode ser constituída? E até completando a pergunta, os clubes do Brasil estão preparados para aderirem à SAF? E aí já pensando no atual modelo, nos torcedores, dirigentes, enfim, em todo esse contexto que envolve futebol aqui no nosso país. Certo. Bem, conforme prevê a legislação, a Lei 14.193 de 2021, a SAF é uma organização cuja atividade principal é a prática do futebol feminino e masculino em competição profissional. O artigo 2º da Lei da SAF dispõe que ela pode ser constituída pela transformação do clube ou pessoa jurídica original em sociedade anônima do futebol, pela cisão do departamento de futebol do clube ou pessoa jurídica original e transferência de seu patrimônio relacionado à atividade de futebol, ou então pela constituição do zero, vamos dizer assim, de pessoa natural ou jurídica ou de um fundo de investimento e ainda pelo chamado drop-down, que é a integralização dos ativos do clube ou pessoa jurídica original, porque pode existir um clube empresa, como a gente tem conhecimento desde a vigência da Lei Pelé, por exemplo, o Brasilense, me parece que é uma limitada há tanto tempo, tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma SA, o Figueirense também era um clube empresa, o Bragantino, enfim. Mas o drop-down, que está previsto no artigo 3º da lei, se não estou enganado, fala sobre a integralização dos ativos do clube ou pessoa jurídica original ou capital social da SA, da SAF, através da transferência, por exemplo, do nome, marca, símbolo, patrimônio, inclusive registros, licenças, direitos esportivos sobre os atletas, direitos econômicos desse atleta, então essas são as formas de constituição da sociedade anônima do futebol. Sobre a adoção desse modelo, desse tipo societário, Guilherme, se é o melhor caminho para os clubes, realmente essa é uma discussão que está sendo travada aí no Brasil desde o início da vigência da lei, porque realmente tem impactos importantes nos clubes associativos, principalmente nos clubes de massa, de grandes torcidas, clubes tradicionais. Eu destaco que a opção pela constituição de uma sociedade anônima do futebol é facultativa, como não deveria deixar de ser, porque assim está se respeitando a Constituição Federal que no artigo 217 garante a liberdade de associação e autonomia desportiva. Esse artigo 217 da Constituição, ele é explícito no sentido de garantir que o Estado, dentre outras coisas, deve observar a autonomia das entidades de administração do desporto e das associações de prática desportiva, quanto a sua organização e funcionamento, preservando essas instituições de qualquer interferência estatal. Então, superado esse ponto sobre a Constituição facultativa, que é um ponto importante, já que o outro projeto de lei previa a obrigatoriedade da Constituição da sociedade anônima do futebol, eu acho que é importante a gente falar também que para além da questão do tratamento do passivo, da tributação específica do futebol, que são pontos importantes realmente, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, me parece que o principal escopo desse novo modelo, como eu referi anteriormente, é a instituição e a consolidação de modelos de governança corporativa nas entidades dedicadas à prática do futebol, e o efetivo desenvolvimento da profissionalização na gestão dos clubes aqui do Brasil. A gente sabe que a qualificação dos sistemas de governança, dos processos de gestão, não estão diretamente relacionadas ou vinculadas à natureza jurídica da entidade, seja ela um clube associativo ou uma sociedade anônima do futebol. Tem clubes tradicionais aqui no Brasil que já há alguns anos vem implementando e consolidando as boas práticas de governança, mas a gente precisa avançar, para que isso tenha um alcance maior e a gente efetivamente tenha uma melhoria no futebol brasileiro. Mas a gente sabe também que a SA, a sociedade anônima, é o modelo empresarial mais complexo que existe no nosso sistema jurídico, e isso exige uma prévia estruturação, o preparo e a importância e a oportunidade de trabalho para advogados. É um ponto que a gente vai tratar mais para frente também. Sem dúvida nenhuma, a SA de todos os modelos empresariais é aquele que possui instrumentos de capitalização e financiamentos próprios. Por exemplo, a emissão de debêntures, a atração de fundos de investimentos, lançamento e subscrição de ações e até mesmo a abertura do capital em bolsa, eventualmente. A SA também possui instrumentos de controle, de governança e compliance, como a gente tem falado, fiscalização por órgãos internos e externos, como pela CVM, ao contrário de outros tipos empresariais. Então, por tais razões, eu entendo que a adoção do tipo societário da SAF pode sim estimular, induzir, a adoção de boas práticas de gestão que hoje estão presentes somente em alguns clubes, como eu referi, os clubes maiores, que, enfim, administram grandes orçamentos, e sim, pode ser uma boa opção para os clubes. Com a SAF, seu objetivo é criar um ambiente seguro e propício para a captação de novos investidores. E ela acaba sendo, inclusive, a tábua de salvação para alguns clubes tradicionais, tradicionalíssimos no futebol brasileiro que vivem em situação econômica caótica ou falimentar, em vias, inclusive, de descontinuar as suas atividades. A gente pode citar o Cruzeiro, o Botafogo, que, dentre os clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, foram os primeiros a adotar esse modelo. Então, eu divido os clubes em três grupos, os que adotarão o modelo da SAF, aqueles que têm a absoluta necessidade de aderir a esse modelo, de se tornar SAF, porque estão em situação falimentar, estão quebrados, como se diz. O segundo grupo, aqueles clubes, Guilherme, que enxergam a SAF pela sua possibilidade de geração de dinheiro novo para o futebol, de novas receitas, enxergam a oportunidade de alavancar o clube, alavancar o seu negócio, alçar voos maiores, subir de patamar dentro do futebol brasileiro. E também, em terceiro grupo, a meu ver, o que eu acho que vai acabar acontecendo é dos clubes que precisarão aderir a esse modelo depois que a grande parte dos clubes estiverem aderido. E, consequentemente, elevado a régua do futebol brasileiro. Vai aumentar a capacidade de investimento dos clubes e os demais vão ter que acabar aderindo, pois, caso contrário, eles perderão a competitividade diante da grande diferença de orçamentos de um clube associativo com a sua capacidade limitada de geração de receitas, se comparado a uma sociedade anônima de futebol que poderá, enfim, realmente ter muito mais dinheiro do que se tem atualmente. Sim, sim. Sei que talvez seja um pouco cedo para a gente já falar disso, mas a tendência é, então, que os clubes passem a aderir a esse modelo cada vez mais e, talvez, nos próximos anos já, no final da década ou não, mais cedo ou mais tarde, que a grande maioria dos clubes, sendo de massa ou não, estejam com esse modelo devidamente fechado já sendo clubes de safes? É, é muito cedo para falar, né, Guilherme, mas me parece que à medida em que clubes tradicionais vão acabar seguindo esse caminho aí por uma questão de competitividade, os demais vão ter que acabar aderindo também para não perder a competitividade, como eu falei, né, a performance esportiva vai acabar ficando desigual, né, porque os orçamentos vão ficar muito desiguais, já tem uma diferença importante nos dias atuais, imagina quando alguns clubes não tiverem acesso a receitas que hoje não se pode ter por conta da limitação do modelo, né, os clubes, associações civis, né, então me parece que é um caminho bem possível e bem provável, eu acredito que é o que vai acontecer nos próximos anos aí. Certo. Outro ponto, né, que tem trazido bastante discussão é quanto à preservação da identidade dos clubes, isso talvez chame um pouco mais a atenção a partir dos clubes mais tradicionais, aqui no estado a gente tem dois, né, o Cruzeiro é um clube tradicional, o Botafogo também, isso mexe bastante com o torcedor principalmente. Como isso pode ser tratado, né, para decidir se os clubes vão optar pela SAF ou não, e no momento em que o clube se torna uma SAF, podem haver mudanças neste quesito, e aí já para a gente tranquilizar um pouco o torcedor, né, que é o que mais se preocupa com isso. Exato, Guilherme. Não, realmente é uma preocupação que todos que não têm um contato mais próximo com a lei acabam tendo, né, mas a lei prevê, né, prevê a preservação da identidade dos clubes, né, porque o artigo 2º, parágrafo 4º, dispõe que depende da aprovação dos clubes que são titulares das ações ordinárias classe A, as chamadas Golden Share, esses clubes acabam tendo o direito de veto a qualquer proposta de alteração pelo controlador, alteração da denominação, enfim, vamos mudar de nome o clube, né, a alteração de símbolos, da marca, das cores, do hino, né, mudança da sede, imagina, tira um clube tradicional de Porto Alegre para, enfim, para o interior do Sato, então para outro estado da federação, né, tudo isso depende da aprovação do clube associativo que seguirá detentor dessas ações ordinárias, né, e na prática acaba sendo como acontece atualmente, né, hoje em dia é possível alterar essas questões relativas à identidade do clube, cada clube tem o seu estatuto e, enfim, obedece o rito específico, né, as normas específicas de cada organização, mas na prática é possível, sim, essa alteração desde que, claro, submetido à Assembleia Geral, com a aprovação da maioria dos associados, então a lei da SAF garante, né, a preservação da identidade do clube que só vai ter qualquer tipo de alteração mais significativa com a concordância do clube associativo exatamente como é atualmente. Então o torcedor mais preocupado com isso pode ficar um pouco mais tranquilo porque a lei garante essa preservação. Mas agora os torcedores que têm mais expectativa, né, em relação a SAFs, né, que querem esse modelo nos seus clubes, agora a gente vai entrar nessa questão porque é um dos pontos que tem chamado muito a atenção, seja dos clubes, dos torcedores, porque é a possibilidade da reestruturação das dívidas, né, a partir da adesão ao modelo da SAF. E aí eu quero lhe perguntar, doutor Márcio, a adoção da SAF é o melhor caminho para os clubes e também o que a lei prevê nesse sentido? É, eu manifestei há pouco, Guilherme, sobre esse ponto, é um dos caminhos possíveis, eu acho que depende muito do contexto de cada clube, né, a SAF aí é uma alternativa importante aí para a reestruturação dos clubes, né, e sobre esse ponto específico, sobre o tratamento do passivo, né, sobre o modo de quitação das dívidas do clube associativo que opta por se construir dessa forma como sociedade anônima do futebol, tem uma sessão, a sessão 5 da lei 14.193 de 2021 que dispõe exatamente sobre os modos de quitação das obrigações do clube, né, ou pessoa jurídica original. Isso está lá no artigo 13 que prevê o regime centralizado das execuções e no inciso primeiro, né, e no inciso segundo a recuperação judicial e extrajudicial desses clubes, né. Sobre o regime centralizado de execuções, é, eu acho que vale dizer que no âmbito da justiça do trabalho a centralização das execuções trabalhistas não é um tema novo, né, a reunião de todas as execuções num único juízo já existia em alguns tribunais regionais há alguns anos aqui no Brasil, né, aplicando-se, né, esse regime centralizado para aquelas empresas, né, para aquelas pessoas jurídicas com passivos trabalhistas bem significativos, né. E seguindo essa linha a lei que instituiu o regime de responsabilidade fiscal no futebol também chamado de a lei do Profute, né, a lei 13.155 de 2015 ela também dispõe no seu artigo 50 a legalidade do regime centralizado de execuções, né, o chamado também ato trabalhista. para as entidades esportivas previstas lá na lei Pelé no artigo 27 parágrafo 10º, né, e esse mecanismo do regime centralizado de execuções ele agora vem disciplinar nos artigos 14 a 24 da lei da SAF com a novidade de se estender também esse regime centralizado de execuções para as dívidas de natureza civil das entidades de prática desportiva dos clubes que tem credores também de natureza civil não só trabalhistas, né. e o principal propósito é auxiliar na equação desse passivo aí e a recuperação dessas instituições através da distribuição dos recursos dos valores em concurso de credores, né, de maneira ordenada e disciplinada enfim controlada pelo judiciário, né. o prazo para pagamento das dívidas desse passivo aí está disciplinando no artigo 15 da lei da SAF é um prazo de 6 anos para o pagamento dos credores, né e de onde que sairá os recursos para pagamento desses credores, né se o clube está quebrado constitui uma SAF de onde vai sair o dinheiro para pagar todo esse passivo, né. Bom, além das próprias receitas do clube, né porque, enfim o clube pode permanecer com receitas ordinárias sendo um clube social, por exemplo que tem piscina de lazer tem outras atividades enfim que pode continuar tendo esse tipo de receita, né mas para além dessas receitas próprias dos clubes, né conforme o artigo décimo da lei da SAF, né a SAF deve transferir para o clube para o clube associativo 20% das suas receitas correntes mensais além desses 20% do faturamento mensal tem que transferir 50% dos dividendos dos juros sobre o capital próprio ou de outra remuneração recebida pela SAF, né e importante dizer que conforme o parágrafo segundo desse artigo 15 o clube que comprovar o pagamento de ao menos 60% desse passivo ao final do prazo de 6 anos é possível que haja uma prorrogação desse prazo para pagamento do passivo em mais 4 anos e aí esse percentual que está lá no artigo décimo da lei da SAF que é de 20% para esses 6 primeiros anos ele acaba sendo reduzido para 15% das suas receitas correntes mensais tendo em conta o pagamento já de enfim mais da metade do seu passivo diminui um pouco a obrigatoriedade da SAF transferir para o clube associativo parte desse seu faturamento bem acho que é importante destacar um ponto que é bem interessante da lei é a possibilidade do credor converter o seu crédito em ações ou títulos da SAF inclusive as chamadas debêntures fut que é um valor imobiliário específico previsto nessa lei da SAF é uma faculdade legal mas que tem que estar previsto no estatuto da SAF isso está lá no artigo 20 da lei 14.193 de 2021 permitindo que que um sujeito converte o seu crédito junto ao clube em ações ou títulos da SAF construída ou transformada pelo clube originariamente devedor então na prática o que acontece de credor do clube associativo aquela pessoa física ou jurídica passa a ser sócio da SAF essa é uma possibilidade que está na lei da SAF na lei 14.193 e outra forma de tratamento passivo de quitação das obrigações dos clubes é a recuperação judicial e extrajudicial que está lá no inciso segundo do artigo 13.193 da lei da SAF a recuperação judicial e extrajudicial ela tem uma legislação específica lei 11.101 de 05 e o artigo 47 dessa lei ela diz que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor de forma a permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores promovendo assim a continuidade a preservação manutenção da empresa da organização e o estímulo a continuidade dessas atividades não obstante se tratar de uma lei que regula a recuperação judicial extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária há muitos tem se entendido sobre a possibilidade de se aplicar essa legislação às associações civis que exercem atividades econômicas isso começou sendo deferido para associações vinculadas ao ensino instituições de ensino mas também no futebol o Figueirense teve inicialmente deferida o processamento da recuperação judicial e parece que recentemente a Chapecoense também desde fevereiro ao março desse ano tem tramitando uma recuperação judicial que tem as suas peculiaridades próprias que está lá nessa lei das recuperações judiciais extrajudiciais e acaba sendo uma forma de equacionar esse passivo então a associação civil tem legitimidade ativa para ajuizar os procedimentos previstos na lei 11.1505 acaba essa discussão sobre essa legitimidade ativa para requerer a recuperação judicial pela lei da SAF a associação civil ela pode então requerer a recuperação judicial e é um instrumento interessante para quem está em dificuldade financeira sem dúvida alguma bom partindo para um outro lado agora da temática que é o campo de atuação da advocacia e talvez seja o que os nossos ouvintes mais desejam saber doutor Márcio há informação de que os clubes têm procurado advogados ou advogadas para se informar sobre a SAF e também podemos dizer que a advocacia entrou de vez no campo da SAF para negociar a criação delas com os clubes ou ainda é cedo? Sem dúvida Guilherme sem dúvida que é um campo de atuação muito interessante para a advocacia muitos discutem debate se o direito esportivo é um ramo do direito é um campo específico ou se enfim integra outras áreas do direito eu penso que a atuação no direito esportivo ela requer o conhecimento de outras áreas efetivamente direito tributário direito trabalhista direito dos contratos o direito empresarial societário especificamente no que se refere a lei da SAF e esses advogados que atuam nessas áreas certamente encontrarão oportunidade de trabalho para emprestar serviço diante dessa nova legislação que está há um ano vigente a gente sabe que os grandes clubes tem os departamentos jurídicos muito bem estruturados a gente sabe também que tem os grandes escritórios que trabalham com direito empresarial que estão prospectando grandes negócios para estudo de viabilidade estudo econômico financeiro jurídico sobre a construção de uma sociedade anônima do futebol mas sem dúvida então os advogados que atuam com direito empresarial que atuam no direito societário com experiência expertise em operações de fusão corporação de empresas estão atuando muito no futebol atualmente desde o início da vigência da lei os advogados especializados em direito esportivo que tem conhecimento experiência no dia a dia das operações dos clubes com conhecimento dos estatutos sociais dos contratos esportivos de uma forma geral dos regulamentos das entidades de administração do desporto FIFA CBF enfim também tem atuado bastante com esse tema é um tema novo que também afeta os advogados que atuam com o direito do trabalho processado do trabalho por conta da responsabilidade trabalhista dos clubes e da SAF constituída a questão da associação trabalhista está sendo bem discutida também o regime centralizado das execuções como eu falei e também os advogados que trabalham com direito tributário que tem um papel muito importante no estudo de conveniência de os clubes associativos se tornarem sociedade anônima do futebol tendo em vista que enquanto associação civil o clube associativo goza de isenções tributárias a lei da SAF ela institui uma tributação específica para o futebol é uma tributação que é diferente de uma SA normal e isso acaba representando uma despesa nova para o clube que até então enquanto associação não tinha então isso precisa ser muito bem analisado por aqueles que tem o poder decisório é claro que subsidiados com o conhecimento desses advogados tributaristas para saber exatamente qual é o impacto dessa tributação frente a possibilidade de geração de novas receitas a fim de que façam a opção ou não por esse novo modelo e quanto ao processo de adesão em si e até mesmo quanto ao momento em que a SAF já está aprovada e criada qual pode ser o papel da advocacia nesses processos dá para se visualizar um campo profissional se expandindo tem um campo de trabalho bem interessante desde o estudo de viabilidade com pareceres a serem entregues por advogados especialistas nessas áreas ou sub-áreas como eu referi e depois no dia a dia das operações da SAF sem dúvida alguma é um campo muito fértil para a atuação dos advogados então está certo com isso chegamos ao fim de mais um ABcast eu gostaria mais uma vez também de agradecer a ti doutor Márcio Floriano por ter vindo conversar conosco e deixo aqui um espaço para suas considerações finais eu que agradeço Guilherme sempre muito bom estar conversando sobre algum tema relacionado ao direito esportivo é um prazer estar aqui na ordem como sempre e por fim eu destaco que vejo como positiva a edição da lei da SAF mas que como eu referi sem dúvida alguma não é a solução para o futebol brasileiro se ela estiver desacompanhada da implementação de boas práticas de gestão profissional a evolução do nosso futebol só vai acontecer quando de fato de maneira sólida e sustentável a gente vê a adoção pelas instituições de ações administrativas com profissionalismo com responsabilidade com transparência essa evolução independe da natureza jurídica ou do modelo societário adotado pelas entidades dedicadas à prática do futebol profissional mas sem dúvida a lei da SAF é um indutor é um mecanismo que induz a adoção dessas práticas e pode ser muito positiva para alguns clubes mas em resumo fechando somente com uma gestão profissional especializada blindada da influência política e disputas de poder que é muito comum e é tão característica no nosso futebol nos ambientes dos clubes associativos somente dessa forma que a gente vai alcançar a sustentabilidade institucional dos clubes e a boa performance esportiva e continuada perene penso dessa forma foi um prazer estar aqui contigo e conversar com os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul e o OABcast fica por aqui este programa é uma realização do Departamento de Comunicação Social da OAB Rio Grande do Sul esta e outras edições podem ser escutadas nas principais plataformas de streaming e também em nosso canal do Youtube e lembrando que em nosso site e também em nossas redes sociais arroba OABRS você acompanha a cobertura completa dos principais assuntos que envolvem a advocacia gaúcha até o próximo OABcast tchau